Hoje a gente está falando sobre infertilidade, tem muita coisa ainda para a gente falar, nem sei se a gente vai conseguir tudo Mas eu queria uma resposta rapidinha, pode ser, eu vou escolher o Dr. Roberto para me responder essa questão Porque é o seguinte, né? Muitos homens reclamam das mulheres porque de repente só tem filha Só tem mulher, só tem mulher, só tem mulher, aí ele quer um homem, não sei o que, pá 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 Mas quem é a responsabilidade de definir o sexo? O homem pode reclamar mesmo da mulher que só tem homem ou só tem mulher? Não, na verdade a mulher, todos os óvulos produzidos pela mulher, eles possuem o cromossomo sexual X, né? Quer dizer, quem define se aquele embriãozinho vai ser um menino ou uma menina, na verdade é o espermatozoide Que é o portador, o espermatozoide pode ter o X ou o Y, né? Então, não, nesse aspecto não adianta a sociedade ser mais... Não adianta reclamar da mulher, né? Queria reclamar da mulher que a culpa na verdade é sempre do homem Bacana, porque olha, nesse caso a decisão é sempre do homem, é o homem que comanda, não tem jeito, viu? Isso aí não pode empurrar, né? Com certeza, isso aí não pode empurrar, a responsabilidade é do homem Queridos, mas vamos falar dessa questão, né? A gente está falando da infertilidade, ainda dentro do tema da testosterona Que é uma pergunta também de telespectador O senhor estava colocando que essa testosterona não natural, né? Que o pessoal usa nas academias É capaz de causar a infertilidade masculina Mas a pergunta é... Muita gente diz que ela também causa a impotência masculina, né? Que toma esse tipo de produto e o homem fica impotente Isso é fato? É mito? Como é que é? Qual é essa relação? O uso sem prescrição médica da testosterona é sempre um risco Então eu acho ótimo que as pessoas tenham medo de usar a testosterona E busquem a orientação do médico para fazer o uso adequado desse hormônio masculino Então o que acontece é o seguinte Se o homem começar a usar a testosterona exógena, a testosterona sintética E continuar durante muito tempo Essa inibição que ele vai causar na produção da própria testosterona Pode fazer com que ele realmente se torne impotente Quando ele parar de usar a testosterona sintética Então o que acontece com o uso não prescrito por médico da testosterona É que infelizmente as pessoas só olham o lado bom da consequência do uso Que é quem quer ficar forte realmente Por ser um hormônio anabolizante A pessoa tem mais disposição, ganha massa muscular muito mais rápido Mas tem que estar ciente de que vai pagar um preço caro por isso Então o testículo, volto a frisar Para de produzir espermatozoide quando se usa a testosterona exógena Já por outro lado, quando o homem está com seus 65 anos E ele está tendo dificuldade de ereção E o médico analisa o caso E percebe que a testosterona que ele produz Já é um senhor com uma certa idade Não é mais suficiente para desempenhar as funções fisiológicas Que a testosterona faz no homem Nesse caso, por mais paradoxal que pareça A testosterona pode ajudar o homem a recuperar a potência sexual É paradoxo, mas nem tanto Ele só interfere aí na questão reprodutiva Mas enquanto ele está tomando Ele pode ter recuperado aí a questão da virilidade Da capacidade sexual Então é tomar lá da cá Uma troca Doutora Maria Cecília Tem uma coisa colocada aqui Sobre o quanto a mente Ela influencia nesse processo todo De fecundação Do nascimento, da produção de um bebê A gente vê muitos casos, né Das pessoas que são ansiosas Estão tentando, estão tentando Fazem 500 processos E de repente Ou se elas desistem de tentar Acontece a gestação Acontece a gravidez Até para enriquecer O casal que adota a criança Depois de anos tentando E aí em seguida consegue a gravidez Celeste, tudo começa aqui, né Nossa produção hormonal Está aqui Dentro da nossa cabeça Começa lá Então tem mulheres, por exemplo Que passam por momentos tão difíceis De angústia, de depressão Que elas param de menstruar Verdade Tem processos de menopausa precoce Que são desencadeados Cujo gatilho foi um trauma emocional Então o nosso cérebro comanda Agora, a maioria dos casos Que eu vejo De pacientes que tentaram Não conseguiram E depois acabaram conseguindo Conseguindo a gravidez Não vejo como um desbloqueio A esse ponto psicológico, não Simplesmente porque os tratamentos Estimularam aqueles organismos A funcionarem A mulher que não ovulava tão bem Que fazia ciclos anovulatórios Ou ovulava num momento errado Não dentro de um contexto Como eu falei Que tudo tem que estar preparadinho O espermatozoide tem que chegar lá O óvulo tem que estar lá na trompa Esperando O endométrio tem que estar adequado Para receber esse embrião Que se formou Mas se ela ovula na hora errada Esse processo todo Se dá de maneira errada Então esses casais Muitas vezes são estimulados Passam por tratamentos Essa mulher que não ovulava No momento adequado Ou que nem ovulava Ela passa a ovular E às vezes acontece De ela engravidar depois Mas existem esses casos também Existem as infertilidades Sem causa aparente Que a gente não detecta Por que o casal não está engravidando E com a insistência Um dia acaba engravidando Não existe uma causa específica Mas existem os casos De bloqueio psicológico com certeza Existem um trabalho Que foi publicado até recentemente Onde ele tenta avaliar exatamente A influência da ansiedade Nos desfechos Quer dizer, nos resultados Tanto dos tratamentos Para se engravidar Quanto em gestação espontânea E nesse trabalho Ele mostra que a ansiedade Influencia sim Com certeza E com significância O resultado desses tratamentos Seja para concepção espontânea Seja para concepção Por fertilização in vitro Ou inseminação Enfim Ou seja qual for o tratamento E a gente observa isso Na nossa prática Isso que vocês falaram É muito comum Às vezes o casal o adota E eventualmente Relaxa, esquece aquilo dali E engravida Ou a gente às vezes Então como tem casal Que desiste do tratamento Às vezes Seja por que motivo for E acaba engravidando Espontaneamente Depois Agora É muito importante Frisar Algo que a Cecília Acabou de colocar aqui Que Por mais que a gente saiba Que a ansiedade Vai influenciar A gente não pode colocar Na conta Da ansiedade Você tem que fazer A investigação completa Você tem que afastar A presença De um fator masculino De um fator feminino E Como a Cecília falou também 10% dos casos Você não vai achar Nenhuma causa Aparente O nome disso é Exatamente Infertilidade sem causa aparente E está na conta Daquelas coisas Que ainda serão Descobertas Exatamente A gente tem que correr Assim contra o nosso tempo Um pouquinho Ainda Eu não queria deixar De conversar com vocês Sobre Vocês já falaram Meu entendimento A infertilidade Ela tem cura Tem tratamento Tem tratamento A gente fala Em tratamento Como A abertura Que você fez Acho que foi muito adequada A gente tem solução Para tudo O que vai variar O que vai depender Para cada caso É o quão Complexa Vai ser essa solução Então existem situações E como o nosso tema Infertilidade masculina Que Até as vezes Uma orientação Se a gente fizer um link Com ansiedade Tem casais Que não sabem Como tentar A gravidez Então até a orientação Tem gente que acha Que no período fértil Tem homem que vai No consultório E a gente pergunta Mas qual é o período fértil Da sua esposa Ele responde Eu não sei Ela é que sabe Isso mostra Uma dissintonia Uma falta De um planejamento Conjunto Para obter a gravidez Que é Denuncia a falta De informação E a importância De a gente poder Discutir o assunto Então Se o homem ejacula Todos os dias A qualidade do sêmen Cai Então no período fértil Que é essa janela Que existe Antes Um pouco antes Da ovulação E um pouco depois Da ovulação O ideal é que ele Ejacule De dois em dois dias De 48 em 48 horas Para ele oferecer No momento do coito Da relação sexual A melhor leva De espermatozoides Ou os mais capacitados Para encontrar o ovo Por que que pode Ejacular um pouco antes Até três dias Antes da ovulação Se houver uma relação sexual Pode acontecer A fecundação Porque o espermatozoide Fica vivo Nadando lá No trato genital feminino Por esse período Então ele pode Encontrar o óvulo E pode haver a concepção A posição que a mulher Fica depois do coito Tem relevância Em relação A chance Da obtenção Da gravidez natural Então todos esses detalhes O homem Só vai ter oportunidade De conhecer Se ele for ao médico E conversar Sobre O desejo dele De engravidar O quanto antes possível Ele não precisa Estar já com o problema Estabelecido Para ter Esse tipo de informação Varicocele Por exemplo Varicocele É a dilatação Das veias Que drenam o testículo O sangue Chega pelas artérias E vai Nutre o testículo E vai embora Pelas veias As veias Elas Por que que a bolsa escrotal Ela é feita Exatamente Para acomodar Os testículos Fora do corpo Porque a espermatogênese A fabricação Dos espermatozoides Exige uma temperatura Lá dentro da fábrica Um pouco mais baixa Do que a temperatura Do abdômen Mas veja que interessante Os testículos Nascem dentro Do abdômen E se eles não Descerem no período Fetal Para se alojarem Na bolsa escrotal O testículo Vai crescer Numa temperatura Mais alta E não vai produzir Espermatozoide bem Não vai produzir O hormônio masculino Adequadamente Esse problema Que chama Criptorquidia O testículo Escondido É identificado No consultório médico A varicocele É quando Essas veias Dilatam Além do normal Como a veia Ela tem que levar O sangue Contra a gravidade Ela é cheia De válvulas Igual as veias Das nossas pernas As varizes Então a varicocele Seriam as varizes Do testículo Como as válvulas Se a veia dilatar Elas se tornam Incompetentes O sangue Vai refluir Para o testículo Há uma teoria Que diz que Esse refluxo Aumenta a temperatura Dentro do testículo E pode prejudicar A fábrica A produzir Espermatozoides De boa qualidade Tratando a varicocele Quanto mais Precocemente possível A gente pode Prevenir A infertilidade Do adulto Perfeito Pois é né Você acabou de falar De uma coisa Que é um mito Porque você quer ter filho Está querendo ter bebê Então tenta O máximo possível Todo dia Tenta lá E não é verdade Melhor não tentar Todo dia Se você intercalar Você vai conseguir Ter espermatozoides Ter qualidade É uma dica Bem legal Que fica aí Para o pessoal todo Interessante Olha eu vou para o intervalo Preciso para o intervalo E volto Eu ainda queria conversar Com vocês um pouquinho Ouvi de vocês Quais são as principais Possibilidades de mercado No sentido Que a ciência Tem oferecido Para aquelas pessoas Que estão com dificuldade De ter um bebê E quais são as alternativas Para conseguir engravidar Tá bom Vejo que a gente deixe Só indicações Não vai dar tempo De entrar completamente No mérito Mas se o pessoal quiser A gente volta para o assunto E fala e entra no mérito Especificamente Tá Vou para o intervalo Mas a gente volta já já Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Para mim Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto